Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Tranroil. No dia de hoje, neste vídeo, eu vou responder para vocês uma questão acerca das cordas. Eu recebo a seguinte pergunta. O jogo de cordas, como eu faço para armazenar? Eu resolvi falar dos tipos de cuidados que nós podemos ter para manter o nosso jogo de cordas, tá bom? E, recados, podem nos enviar um instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. Aqui mesmo eu tenho um instrumento que veio para ajuste. Nosso contato de WhatsApp está aqui na descrição, tá bom? É só entrar em contato. Bom, ocorre que o primeiro de todos os cuidados é o instrumento estar ajustado, para não termos problemas com desfiamento. Mas essa pergunta vem no sentido, talvez, do armazenamento das cordas. Então, primeiro, eu vou falar quais são os principais problemas que a gente pode ter. Ou, melhor, qual o principal problema que a gente pode ter na armazenação? No armazenamento, melhor dizendo, que seria a oxidação. Muitas das vezes, a gente compra a corda e ela não vem bem embalada. E, às vezes, achou um preço bom e o músico compra diversos jogos de cordas e armazena. Ou vai viajar fora do país, às vezes, nos Estados Unidos e algumas regiões da Europa. Os preços são bons de cordas e compra muita coisa. Mas quando vai usar, por causa da umidade, da umidade, todas essas questões, a corda oxidou. Então, esse é o primeiro problema, a oxidação. Então, nós vamos tentar fazer o quê? Evitar, retardar esta oxidação. Tá bom? Então, primeiro problema, oxidação. Segunda questão que nós devemos analisar na corda é a embalagem. Então, se você quiser armazenar melhor suas cordas, muitas lojas já fazem isso, embala ela de maneira a vácuo, ou pede para a loja embalar, nem todos têm, mas esta é uma ideia, tá bom? Ou seja, assim você vai preservar melhor a corda, porque o oxigênio vai ter menor influência do que está aqui dentro, tá bom? A terceira maneira de armazenar as cordas são naqueles tubos que vêm no arco, sabe? Aqueles tubos que você tem ali no arco, cilíndrico, no estojo, perdão, para colocar a corda. Então, você coloca lá a corda e ela fica reta. Aquele tubo vai ajudar com que a corda fique reta, que ela fique ali. Pode oxidar? Pode, mas ali é para um uso mais rápido, para se estourar a corda. E você precisar trocar, ela não está toda enrolada. Então, você tem alguns jogos, quem gosta de comprar mais embalados desta maneira, você tem um jogo ali naquele tubo, tá bom? Então, aquele tubo serve para facilitar. Esta é uma das maneiras também de você preservar e armazenar, tá bom? Então, estou falando um pouco do geral, da preservação e do armazenamento. E nós temos a terceira questão foi o tubo de cordas e a quarta questão, limpar após o uso. Sempre que você tocar, com uma flanela igual essa, limpe a corda, tirando o suor, a umidade que estava naquela corda. Então, quando você faz isso, o que acontece? Você tirou a oxidação, você tirou a umidade dali, né? Você tirou a umidade diminuindo a oxidação, melhor dizendo, tá bom? Então, você tem quatro maneiras de você preservar mais a sua corda. Lembrando que tudo isso deve ser depois que o instrumento está ajustado. Eu sempre recebo a seguinte pergunta e falo bastante disso, né? Ajusta primeiro o instrumento, depois você coloca uma corda boa. Primeiro ajusta e coloca uma corda boa, tá bem? Bom, quem perguntou, espero que tenha gostado. Para finalizar, recados. Como sabem, podem nos enviar o instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. Depois de pronto, eu te envio um vídeo explicando o trabalho feito no seu instrumento e te envio ele novamente. Espero que tenham gostado.